Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, é um review aí de um produto que eu comprei no site da Amazon. Inclusive, tá aqui a fotinha desse lado aqui, ó. Vou mostrar aqui, né? Aquele produto que eu comprei. E foi isso aí, mano. E eu vou tá fazendo um review em um box dele que eu gravei já, amiga, eu tô gravando essa parte aqui por último. Mas já peço pra você deixar aquele likezão pra fortalecer o canal aqui. Tamo junto, é nóis. Valeu, bora pro vídeo. Fui. Beleza, galera? Então tá aqui o HD que chegou, tá? Ele é da Toshiba. Capacidade de armazenamento é de 1TB, tá? Canvio Basic é o modelo dele. Tava lacrado, acabei de abrir aqui a caixinha, ó. Viu, bem bacana, velho. Bem, bem arrumadinha, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui as especificações dele. Prontinho. E vamos abrir aqui ele, né? Tô só com uma mão aqui, mas vou tentar abrir aqui pra vocês verem aqui como é que tá. Como é que veio aqui, ó. Já tirei aqui só o laque. Tá? Ele veio bem embalado. Aqui tá a embalagem. Deixa eu mostrar aqui a embalagem pra vocês, ó. Show de bola, né, mano? E agora vamos abrir aqui pra gente ver como que ele veio dentro. Vou abrir aqui só com uma mão aqui rapidão pra mostrar pra vocês. Vem aqui, cara. Vem bem embalado, hein? Deixa eu ajeitar aqui. Se quer pra pendurar ele ali. Deixa eu ligar aqui uma luz aqui, galera. Primeiro aqui pra mostrar pra vocês, certinho. Deixa eu clarear mais aqui, né? Deixa eu ligar aqui a outra. Pronto. Agora vai ficar bem iluminado. Belezinha aqui pra gente poder visualizar ele. Legal. Muito bem. Deixa eu baixar aqui essa luz aqui. Pra ficar melhor assim. Aí, show de bola. Pronto. Vamos abrir aqui. Terminar de abrir. Um box HD externo USB 3.0 da Toshiba, mano. Deixa eu ajeitar aqui. Eita, tá caindo tudo. Vamos lá. Tá aqui bonitinho. Vamos abrir aqui. Vou tirar aqui da caixa. Ok. Então veio aqui. Manuals. Armazenamento rápido. Portátil. Canvio. Basics. Início rápido. Ele é pro Grandplay, tá? Só plugou. Já tá funcionando. Aqui a gente tem aqui o manual dele. Belezinha. Garantia. Eu acho que é. E aqui é ele. Vamos tirar aqui. Tirar essa caixinha. E o cabo. Esse aqui é o cabo USB dele. Pra fazer a transferência. Ó. 3.0. Tá vendo aqui a corzinha? A cor dele, ó. 3.0. E aqui a conexão dele. Tá. Olha aqui. Eu vou mostrar bem aqui no detalhe pra vocês. Vinha. O cabo é cabo normal, tá? Não é aquele cabo bonitão e tal. Não é cabo malhado. É cabo... Nossa, pra abrir só pra mão tá difícil, hein, cara. Esculpando um pouco o barulho ali. Tá ali. Beleza? Aqui, ó. A conexão dele. Coloquei o cabo. E vamos ver ele aqui, hein. Vamos tirar ele aqui da caixinha certinha. Beleza. Tá. Um papel aqui por baixo dele. E aqui está com a criança, por assim dizer. Agora que eu somo o capitalismo, que é a hora que se rasga o plástico, rasga a embalagem. É muito satisfatório. Não é quando você está só com uma mão, vai. Só fazer. Deixa o like, galerinha. Se você está curtindo o vídeo, já vai deixando aquele likezão aí. Se você está pesquisando aí, comprar um HD externo. Esse eu recomendo. Comprei no site da Amazon. Inclusive, eu já estou até com o site aberto aqui para fazer a avaliação do produto aqui. Que eu comprei. Por isso que eu estou gravando. Ótimo produto. Já escrevi ali. Estou começando a fazer já a avaliação dele. O HD externo. Eu comprei aqui. O site da Amazon ali. Está vendo? Amazon.br. Beleza. Vamos lá. O link para a compra dele eu vou deixar aí na descrição. Linkzinho com desconto para vocês. Aqui é o Toshiba. Portei no seguro. Também não tem muito o que mostrar, né? Assim. Ele é um plástico. O HD aqui dentro. Bem compacto. Você pode ver que eu posso carregar na mão de boa. Só tem a conexão aqui. Vamos ver se ele tem LED, né? Quando a gente ligar ele aqui no cabo. Deixa eu abrir aqui o cabo. Vamos ver se ele tem algum LED que mostra carregando. Alguma coisa assim. Beleza. Deixa eu conectar aqui. Opa. Conectar aqui o cabo. Troquei de mão aqui para a gente poder visualizar melhor. Beleza. Vou conectar ele aqui no meu PC. Meu PC aqui, galera. Ele tem aqui. Vou conectar até aqui na parte superior do meu PC. Ele tem aqui uma entrada 3.0. Desconectar aqui a webcam. Aqui tem a webcam. Deixa em cima. E aqui, ó. Ele tem uma entrada aqui que é 3.0, certo? Então, vou conectar ele aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos ver se ele... Ó, acendeu uma luzinha aqui, cara. Ele tem uma luzinha aqui, ó. Um LEDzinho. Tá lendo? Ok. Lá no PC já detectou ali, ó. Repressor Toshiba externo. Beleza. Vamos abrir ele, ó. Tá pedindo para corrigir. Então, eu vou corrigir. O Windows recomendou corrigir. Vamos corrigir ele. Deixa eu minimizar tudo aqui para a gente poder visualizar aqui na tela. Não vou gravar a captura de tela, galera. Para... Para fazer um vídeo mais dinâmico, né? Então, vamos lá. Reparar esta unidade. O Windows pediu para reparar. Beleza. Está pronta para uso. Fechar. Vamos lá. Ele abriu aqui. Não tem nada dentro. Viu zerado. Vamos ver a capacidade dele aqui, certo? Que este computador, ele é esse aqui, ó. Toshiba 931 gigabytes. Ele é de 1 TB, né? Mas só aqui tem um pedaço que é usado pelo próprio sistema. Beleza? Vamos ver aqui as propriedades dele. Tem que clicar com direito. Propriedades. Então, está aqui ele, ó. Toshiba. Ó, ele vem com 131 MB usado, né? Que é do próprio sistema. Sei lá. Eu não sei por que ele utiliza. Capacidade é de 1 TB. Tá vendo? 1.000. Beleza? Vamos aqui no hardware. Cadê ele? Cadê ele? É esse aqui, ó. Externo USB. Vamos ver aqui em propriedades. O que ele abre aqui? Se eu clicar ali nele. Aqui, pronto. Volumes. Vamos clicar aqui em popular. O que esse popular faz? Deixa ele abrir aqui do outro lado aqui. Policies. Volumes. Eu queria preencher esse volume aqui para a gente ver. Esse popular. Aí, agora ele deu. Disco 3, básico, de 1 MB. Capacidade, drive, detalhes. Mas basicamente é isso, né? Então vamos fazer agora o teste de copiar as coisas aqui para ver qual vai ser a velocidade dele. Beleza? Vou pegar aqui um vídeo. Aqui. Vamos pegar aqui um vídeo. Deixa eu ver o último vídeo que eu gravei. Assista até o final. Melhor skin evolutiva. Esse aqui que foi um highlights. Vamos pôr aqui dentro. E vamos ver como é que vai ficar a taxa de copiar dele. Vamos ver. Ó. Velocidade de copiar aqui dele. 128 MB na porta ali na 3.0. 140 MB. Foi rapidão, mano. E esse vídeo aqui, ó. Ele é de quase 1 GB. Foi pior até rápido, né? Agora vamos tirar dele. Fazer o inverso aqui, ó. Deixa eu substituir aqui. Vamos ver. Nossa. A cópia dele para o PC foi bem mais rápida do que do PC para dentro. Então a escrita dele é um pouco mais lenta do que a leitura. Eu acho que é uma coisa assim que se fala, né? Vamos dar uma olhada aqui. Outra coisa aqui no gerenciador aqui de tarefas do Windows. E vamos ver que o desempenho... Agora vamos aqui no disco, que é esse aqui. Toshiba externo. Tá? E vou fazer a mesma coisa, cara. Vou copiar de novo. Só que agora vou copiar outro vídeo. Vou pegar esse outro vídeo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo maior aqui. 384 MB. Muito bem. Vamos lá. Vamos copiar esse vídeo aqui para dentro. Não. Eu tenho um filme aqui, pô. Vou pegar filme. Eu tenho filme. O filme é maior. Então vai ficar melhor aí. Vamos ver que eu tenho uns filmes aqui. Aqui, filmes. Pronto aqui. Para a gente analisar aqui a taxa de transferência dele aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse filme. Aqui eu vou pegar aqui... O Homem de Toronto. E vou copiar lá para dentro. Do HD aqui. Aí, opções. Mostra mais opções. Enviar para Toshiba Extens. Aqui, ó. Pronto. Vamos ver lá a taxa de transferência. Pronto. Estou copiando. Olha lá. Depois que tem mais de copiar. Olha lá. Esse filme, cara. Ele tem... Ele é bastante... Ele é bem grande, ele, cara. É bem grande. Ele tem uns 3 GB. Não, tem mais GB. Então aqui, ele está marcando aqui, ó. Copiando. Tem que pedir a média resposta. 193, tá? Velocidade de gravação lá. 61, 85. Variando. Certo? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver quando terminar aqui. Desculpa o barulho aí, galera. Que eu estou gravando sem microfone. Então por isso que está mais alto assim, tá? Mas é isso, galera. O vídeo é bem... Bem original. Bem natural. Que é para vocês terem noção do HD se compensa ou não compensa. Aí você comenta aí embaixo. Então está aqui o gráfico. Depois que ele terminou. O gráfico aqui de cópia. O porcentagem de tempo de disco... Que disco aqui foi usado, né? E agora que ele terminou, ele parou. Zerou tudo de novo. Então esse é o gráfico dele aqui. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Deixa seu like. Comenta aí. Link para a compra desse HD vai estar aí na descrição do vídeo. Que é esse HDzinho aqui. Bonitinho. Aqui está a caixinha dele. Deixa o like aí para estar fortalecendo o vídeo. Para a gente estar trazendo mais vídeo aqui para vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu, ó... Fui!